O governador do estado, Renato Casagrande, anunciou nesta semana a atualização das medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 Em decorrência da queda contínua dos casos da doença, não haverá mais limitação de público em eventos sociais, culturais e esportivos no Espírito Santo a partir deste sábado E a partir de sábado nós não teremos mais limitação, então os jogos do capixabão que estão acontecendo não terão mais limitações Os shows não terão mais limitações, os eventos culturais não terão mais limitações Então é um passo a mais que nós estamos dando, tá certo? Para a gente fortalecer ainda mais este setor, então é uma notícia boa Para o seu Hildo Steffen, empresário do segmento de eventos que ficou mais de dois anos com a sua casa fechada devido à pandemia, o prejuízo foi incalculável 24 meses que a gente sofreu muito, tivemos que fazer demissão de funcionários, redução de custos e tal E sem falar as formaturas, que foram 34 formaturas que foram transferidas, que foram sendo adiadas de ano a ano E com isso a gente perdeu também, o custo que nós estamos praticando hoje é o preço praticado em 2020 São dois anos de defasagem, de custos e tudo mais, então você nem imagina o que foi de prejuízo para a gente Mas graças a Deus estamos vivos com uma nova meta de novo de a gente cumprir o que a gente vinha fazendo antes Só aqui neste centro de eventos, localizado na Serra, são mais de 300 profissionais envolvidos nos bastidores para fazer tudo acontecer Diante da liberação de limitação de pessoas pelo governo do estado, as equipes já começam a chegar desde cedo para atender todo o público Se for contar no contexto geral, dá mais de 300 profissionais Hoje, por exemplo, para este show, só a equipe hoje de copa, cozinha, salão, a gente tem mais de 150 envolvidos para este evento Fora parte de segurança, entre outros terceirizados que vêm prestar serviço com a gente aí Para Edivânia Galvão, que trabalha há oito anos como chefe de cozinha, a expectativa com a flexibilização é grande Graças a Deus que foi liberado e agora a gente está com o gás todo para enfrentar tudo que tiver para vir Botar as nossas festas em dias e tocar o barco, que não podemos parar, né? A decisão vale para os municípios classificados em risco baixo e risco muito baixo de acordo com o mapa de risco da Covid-19 Com as novas regras determinadas pelo governo do estado, o público total nesses eventos deverá respeitar o limite fixado nos respectivos alvarás de funcionamento Cumprindo todos os protocolos de segurança Só é possível fazermos isso porque a gente tem uma pandemia que neste momento está sob controle Neste momento está sob controle É lógico, se alguma coisa acontecer, a gente de novo volta com as medidas qualificadas nessa área Aí todos vão entender Mas neste momento a gente pode dar esse passo, tá certo? Para a gente liberar a realização de eventos mantendo como limitação a licença, Emílio, que está aqui presente, quero registrar A licença do corpo de bombeiros e das licenças necessárias de alvará que os municípios têm nesses estabelecimentos Após a pandemia a gente aprendeu muito e uma das coisas que a gente aprendeu também é que a gente sozinho não faz nada A gente tem que ter sempre grandes parceiros junto com a gente Obrigado